17 anos de espera, muito torcedor nunca tinha visto, nunca tinha comemorado este campeonato que é o mais difícil. O Flamengo é hexacampeão brasileiro. Foi sofrido, Renato, foi dramático, mas no final a torcida rubro-negra enlouqueceu de alegria pelas ruas e botequins do Brasil. No Rio, o som da celebração fez a cidade tremer. Foi um domingo em que o Brasil parou para ver futebol. Todo mundo de olho na TV, ouvido grudado no radinho. Na fila para entrar no Maracanã, empurra, empurra, desespero. A grade não resistiu e até policiais foram ao chão. Lá dentro a festa era de uma torcida só. Os poucos torcedores adversários ficaram no cantinho. Os jogadores do Grêmio desmentiram no campo os boatos de que seria fácil. O jogo começou duro e depois ainda veio o susto. Gol! E aí, quase ao mesmo tempo, o Internacional também marcava no Beira-Rio. Gol! Gol! Com esse resultado, o time gaúcho seria campeão. Mas o Flamengo empatou. Gol! E virou. Levantou o Ronaldo Angelim! Gol! Explosão de alegria. O rumo rei pode voar e comemorar o título de campeão brasileiro. Explodem os fogos. 80 mil rubro-negros começam a deixar o Maracanã já comemorando. E isso é apenas o início da festa, que promete tomar conta da cidade durante toda a noite. O vendedor de faixas de hexa campeão parecia não dar conta de tantos pedidos. Torcedores de longe tiravam fotos de recordação. Essa recordação vai para a vitória, o Espírito Santo. Saudar meu vingão! Saudar meu vingão! Torcedores de todas as idades cantaram bem alto a alegria de ser campeão. Gol! Gol! Na festa, a mesa do bar foi parar no meio da rua. No principal túnel da cidade, o Rebouças, torcedores subiram em cima dos ônibus. Correram a pé e fecharam o trânsito. Só não contavam que do outro lado a polícia estava esperando. E com faixa de campeão em tudo, o torcedor foi levado para a delegacia, acusado de vandalismo. Teve briga também no Leblon entre torcedores. E com a faixa de campeão em tudo. E chegou quase até o fim do mundo. O Flamengo veio lá de baixo, mas a torcida foi empurrando e a agonia acabou ontem. O torcedor do Flamengo pode gritar orgulhoso que é campeão brasileiro pela sexta vez Alex Escobar. Mas quando o Grêmio fez aquele gol no primeiro tempo, foi um silêncio. E que festa, hein, Alex Escobar? Festa merecida. Esperaram muito por essa festa, né, Renato? A gente viu gente mais jovem que não tinha visto o Flamengo ser campeão brasileiro aí. Agora, pra variar, foi no sufoco. Foi um sufoco danado. Falaram que o Grêmio ia entregar pra evitar o título do Inter, né? Mas o time gaúcho saiu na frente, calou o Maracanã. O rubro-negro sofreu, conseguiu a virada e o Hexa veio. Mas sempre como sempre na história do Flamengo, sofrido, suado e muito comemorado. O tempo pode avançar rápido quando se tem pressa de algo. Ou andar bem devagarinho quando se quer guardar algo na memória. Mais de 84 mil pessoas torcendo ao mesmo tempo dentro do Maracanã. O Maracanã passou! Vai confessar! O torcedor que conseguiu um lugar no estádio pôde se considerar um privilegiado. O clube conquistou o último título de campeonato brasileiro há 17 anos. Uma vida! Jovens de até 20 anos nunca haviam visto o Flamengo campeão brasileiro. A gente nunca viu o Flamengo ser campeão, então é uma emoção que não tem nem como explicar. Eu vi a Mercosul em 99, eu estava no Maracanã, mas não se compara com o que eu estou sentindo hoje. A festa parecia programada, infalível. Vai confessar! E ilusitada. Gritar o nome do adversário? Já o gremista não vestiu a camisa. Vestiu o chapéu. Mas havia o tempo. E ele começou a passar rápido demais à medida que o Flamengo não conseguia fazer o gol. Trouxe para o pé esquerdo, clareou o Adriano, bateu a maradezinha. No Diego e vai pela linha de fundo. E aquela história do Grêmio entregar, que não valia mais nada. Olha a altura do salto que o Cúlio deu para cortar essa bola. E o Mário Fernandes, que surgiu do nada tirando a bola da cabeça do Adriano. Mas nada mais surpreendente do que o pezinho do Robertson para desviar essa bola para dentro do gol. Gol do Grêmio! Grêmio, 1 a 0. E aí o tempo começou a voar. Um minuto depois, o placar anunciou o gol do Inter contra o Santo André. O título, naquele momento, era colorado. Até que em um escanteio, onde Ayrton teve que cabecear duas vezes, a bola sobrou para Davis. E o zagueiro empatou a partida. Ele conseguiu tocar no meio, o Adriano dominou. Davis! Gol! O Flamengo! Um a um. No lance, Adriano usou todo o porte físico para proteger a jogada. Reclamou de um bom. O resultado, nem viu quem chutou e perdeu o gol. O primeiro tempo terminou um a um. O resultado ainda era do Inter. A cabeça dos jogadores estava no Inter. Jogo difícil. O Inter marca bem. Às vezes, é preciso desacelerar o tempo para perceber como o futebol é bonito sem pressa. Essa defesa do Marcelo Bruy fez parte de uma série que só aumentou a angústia rubro-negra. Aos 24 minutos e 20 segundos, Petkovic cobrou o escanteio. Aos 24 minutos e 22 segundos, Ronaldo Angelim virou o jogo. Ronaldo Angelim! Gol! Do Flamengo! Dois segundos que valeram 17 anos. Eu sempre pedi calma a todos os jogadores do Flamengo. Não adianta se afobar. Eu já estou com 34 anos, sou acostumado a decidir vários títulos. Angelim não havia marcado nenhum gol na competição. E no início do ano, teve que ser operado às pressas para não ter que encerrar a carreira de jogador. E minha esposa havia ligado para mim e disse, Ronaldo, você vai fazer um gol nessa final. Porque você merece, pelo ser humano que você é. O Grêmio ainda teve essa chance incrível com o Maílson. E o Adriano não confiou na direita. Preferiu tocar de canhota justamente a perna que estava mais próxima do goleiro. Até que o tempo acabou. 48 minutos. Estamos por conta de Eber Roberto Lopes. Chutão de Bruno. 17 anos depois. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Seis vezes campeão do Brasil. 80, 82, 83, 87, 92, 2009. Estou muito feliz por todo mundo. Principalmente para mim. Porque foi muito difícil. Eu não estou nem acreditando. Fiz minha parte, fiz minha contribuição. Eu falei que vou ajudar o fomento. Ajudei. Como treinador é difícil. Esse título é mais especial do que o da época de jogador. Pode demorar. Pode passar rápido. Mas hoje é tempo de Flamengo.